Porque é o tal pluralismo que levou a líder do Bloco de Esquerda, que é a única de todos os líderes, que era colunista da Global Mídia e era colunista do Jornal de Notícias e que depois o Jornal de Notícias quis afastar. E por isso é muito estranho ver o Bloco de Esquerda hoje e dizer, ai, temos que atacar a Global Mídia. Sabem porquê? Porque foi quem tirou a líder do Bloco de Esquerda de escrever no Jornal de Notícias. Queria pedir que fosse distribuída uma notícia que explica porque é que a intervenção do Sr. Deputado André Ventura está tão alinhada com a administração que está a destruir a Global Média e prova que exigentes do Chega andavam a ligar para as direções dos jornais em nome de Marco Galinha para dizer que tinham que mudar a linha editorial dos partidos.